O que é o sacerdócio? Querido irmão no sacerdócio, hoje é o dia da instituição do sacerdócio e quero oferecer essa mensagem, uma singela mensagem, uma reflexão que fiz ainda outro dia e que espero que seja de utilidade para aqueles que assistirem. Estava celebrando a missa numa igreja que acostumei ver lotada e demiconta, vazia. E o esforço que eu sei que todos estão fazendo também para se comunicar de alguma forma com o fiel. Mas o fato de a igreja estar vazia nos faz refletir a essência do sacerdócio, que não é celebrar para o povo, não é fazer um show, não é um espetáculo, mas é celebrar em favor do fiel. E nesse sentido nunca foi tão importante a celebração das santas missas e a necessidade de nos compenetrarmos das missas que celebramos e da missão que de Deus recebemos. A síntese da vocação sacerdotal nós vamos encontrar na oração carística número 2, que é tirada do livro do Deuteronômio, estar diante de Deus, numa dimensão ascendente. Eu me compareço, o sacerdote comparece diante de Deus, para depois servir. E nesse sentido, uma dimensão descendente do exercício do sacerdócio. Ora, querido irmão do sacerdócio, nós recebemos de Deus uma missão de sermos um prolongamento de toda a ação salvífica dele. Recordando a Santa Ceia, hoje instituída, vemos o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus, o sacerdote, exercendo propriamente a sua função sacerdotal, que é justamente de oferecer. Ele oferece a vítima, que é Ele mesmo, que vai ser imolada. No Calvário, dia seguinte, a vítima que já foi oferecida será imolada. E nas missas, a vítima imolada e já oferecida é mais uma vez oferecida, não pelas mãos divinas, humanas e divinas de nosso Jesus Cristo, mas pelas mãos do sacerdote que pertence a Ele. É uma vocação tão grande que todas as vezes que penetramos, que estamos junto ao altar celebrando a missa, nós penetramos no santuário de Deus. E o que eu desejo para todos os irmãos do sacerdócio nesse dia em que instituída esta, a Missa Intena Dominica instituída justamente a missão, o Ministério Sacerdotal. Nesse dia, pedir que nós nos empenhemos e nos santificarmos, que depois desse período de quarentena, as pessoas que estão acostumadas a nos ver, não pelas mídias, mas nos ver pessoalmente, dêem-se conta de que houve uma transfiguração. E essa transfiguração se dará na medida em que fomos muito devotos de Nossa Senhora, para que ela nos ajude a nos compenetrar da grande missão de Deus recebemos. Nossa Senhora, a alma sacerdotal por excelência, ela, da qual se pode dizer que no seu seio puríssimo, o seu seio puríssimo foi o primeiro altar, onde o homem Deus ofereceu o seu primeiro sacrifício. Eis que venha o Senhor com prazer fazer a vossa vontade, previsto no Salmo 39. Mas ela foi mais além, porque por vontade de Deus, ela ofereceu a ele um corpo, que vamos encontrar na carta aos hebreus, déstimos um corpo, um corpo que foi depois oferecido em sacrifício, oferecido em comunhão na ceia, oferecido como resgate na cruz, depois ressurrecto e mais unido à humanidade inteira no dia da gloriosa ressurreição. Este corpo sem o qual Nosso Senhor jamais poderia dizer tomai e comei, isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Tudo isso relacionado com Nossa Senhora por vontade de Deus. Mais do que nunca, temos que nos compenetrar da necessidade de sermos santos. Que Nosso Senhor alcance do Divino Redentor, Seu Filho, meu Senhor, Senhor nosso, nosso irmão, que Ele nos alcance esta plena transfiguração. Para todos vocês, um abraço muito fraterno e o desejo de que reze por mim e que esteja rezando por todos também. Muito obrigado. Amém.